Olá, meu nome é Renato Pereira de Souza, eu sou pesquisador científico do Instituto Adolfo Lutz do Centro de Laboratório Regional de Taubaté, uma das unidades remotas do Instituto que realiza a pesquisa no interior de São Paulo. Nós estamos realizando e trabalhando a pesquisa com viroses emergentes aqui na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte e temos atuado durante a pandemia da Covid em algumas frentes bem interessantes. Temos trabalhado com a epidemiologia direta dos casos, com o diagnóstico diferencial da doença e trabalhado também mapeando os casos e trabalhando com modelagem matemática para prevenção dos casos e modelando a ocorrência deles na região. Nesse sentido, temos desenvolvido modelos matemáticos como o modelo CEIR epidemiológico para prever o avanço dos casos, calcular a taxa de transmissão da doença e fornecer essas informações aos municípios da região para que eles possam tomar as medidas de prevenção e as medidas de isolamento social necessárias a cada situação da pandemia. Também temos trabalhado na descrição epidemiológica da pandemia na região, prevendo o número de casos, modelando o número provável de casos e óbitos para fornecer ao serviço de saúde local uma previsão para facilitar a prevenção e facilitar também o dimensionamento das necessidades hospitalares e de equipamentos, tanto para as internações como para o atendimento ambulatorial dos casos na região. Temos colaborado com outras instituições regionais para entender o processo de difusão do vírus na dentro da região e também para regiões contíguas e estudado também a forma como ele tem sido transmitido dentro das cidades para entender a dinâmica da sua transmissão. Muito obrigado!